Fala pessoal, aqui é o Thiago Adão e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês 3 dicas de como melhorar a sua criatividade e vencer os bloqueios criativos que podem surgir pra você criar uma música pra um jogo E é isso aí, esse vídeo é o primeiro vídeo, é o primeiro conteúdo de uma série de 5 conteúdos que vão sair nessa semana, que tá sendo lançado esse vídeo pra Game Audio Academy, que nós vamos intitular de semana Game Audio Academy Esses conteúdos vão servir pra você melhorar suas músicas aprender mais sobre Game Audio, sobre como criar música pra jogos colocar efeitos sonoros em jogos e tudo mais que permeia esse mundo Então pra começar hoje, 3 dicas de como melhorar, de como vencer o seu bloqueio criativo de como melhorar a sua inspiração pra criar música pra jogos Então vamos ao primeiro tópico, a primeira dica Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de referências É importante ter referência Não é babaca, não é errado ter referências Muitas pessoas falam que as referências vêm de forma divina que são pessoas criativas de forma divina Referências são importantes Em games, referências são muito, muito importantes Porque você consegue, além de capturar o estilo musical de um jogo, de um gênero Como RPG, por exemplo, como eu uso até no artigo deste vídeo Como também Extrapolar as referências que o próprio compositor conseguiu Então vamos falar um pouquinho de Nobu Ematsu e RPG Se você vai fazer o tema de batalha de um RPG Você vai pegar como referência os temas de Final Fantasy Dragon Quest, da série Tales São os que eu pegaria pra começar, pra início de conversa Se for um RPG de turn-based De como, por exemplo, esses três jogos A maioria deles foram Porque o Final Fantasy mudou um pouco A questão é a seguinte O Nobu Ematsu sempre gostou muito de rock progressivo Sempre teve uma grande influência de Emerson Lake & Power Então eu bebo um pouquinho na fonte do Nobu Ematsu E depois eu posso buscar as bandas com que ele se inspirou pra fazer essas músicas Com isso eu tenho uma série de boas referências pra começar a minha música E aí se eu tô sem criatividade nenhuma mesmo Eu posso dissecar aquela música Falar, pô, aquele começa com um instrumento Depois ele incorpora esse arranjo com outros instrumentos Depois ele volta pra aquele arranjo inicial do início da música já com bateria E por aí vai Você vai entendendo como o cara teve a criatividade de criar aquilo E com isso você vai conseguindo fazer essa reengenharia reversa E consegue buscar a criatividade pra você criar Então referências são muito importantes Sempre busque elas A menos que você tenha a criatividade De descobrir, por exemplo, que vai fazer uma música Ou tem uma inspiração de uma música na fila do pão, por exemplo Isso acontece comigo Mas quando eu tô sob pressão Quando eu tô com prazo pra entregar Eu sempre me condiciono a fazer da forma mais rápida possível Pra poder entregar meu trabalho E essa é uma das formas Essa é a primeira dica Segunda dica é a seguinte Sempre trabalhe com limitação de tempo e de escopo É Porque o que acontece? Se você tá trabalhando numa música livrão, suavão e tal Você não tem limite de tempo, limite de escopo E quando você se bota um limite pra trabalhar Inclusive um limite instrumental pra trabalhar numa música As coisas fluem mais rápido Eu falo isso por mim Eu sempre fiz jogos pra game jazz A gente sempre fez jogos Fez bastrias até grandes pra game jazz Exemplo da Go Home You're Drunk Uma que foi feita em 15 horas E você pode escutar o trabalho aqui E você vai ver que Ela não parece que foi feita em 15 horas Porque eu estabeleci limites Eu falei Eu quero fazer uma música eletrônica com sax Que tenha grandes influências de Streets of Rage Ou seja, dá uma extrapolada lá Pra pegar um pouco de influência da house music Só que durante a criação da música eu falei Tem que ser mais rápido E aí eu busquei um mix entre essa questão de música eletrônica E fiz uma música que era um EDM Mixado com drum and bass Que realmente é a música que fez mais sucesso Você pode escutar também no Spotify Só procurar meu nome lá Mas a questão é a seguinte Eu defini quais eram os meus limites E em cima deles eu trabalhei Limite instrumental, limite de tempo Eu tinha 15 horas pra fazer a música E eu fiz essa música em 15 horas Então estabeleça-se limites Se você não tem limite de tempo Se estabeleça um limite pra fazer isso aí Beleza? Terceiro e último item Sempre pense Sempre defina uma estrutura da sua música E essa estrutura não é só a estrutura de arranjo Que é o que você já pode ter imaginado Como que eu defino uma estrutura de arranjo? Essa música vai ser Vai funcionar em partes Vai ter uma parte A, B e C Então eu já defino Cria a primeira parte Cria a segunda parte Separa o tempo que cada parte vai fazer a mudança Vai ter uma forma de ligar uma estrutura a outra Uma virada de bateria Ou um silêncio que parte pra outra estrutura Tudo isso você pode definir Já de início da música Isso te ajuda a criar Porque eu defini uma parte 1 A parte 2 é um pouquinho diferente A parte 3 é diferente da parte 2 E por aí você vai definindo Se você quer fazer uma música mais completa Por exemplo Ela vai ter intro Versos Um ou dois, três versos Quantos versos você quiser Uma ponte talvez pro refrão Um refrão Depois do refrão Volta pros versos Depois ponte Refrão Repete o refrão Algumas vezes E tem o outro Que é o final da música Esse tipo de estrutura musical É uma estrutura um pouco mais complexa Mas se você começar a pensar o simples Que é como pensava você no chiptunes Nos chiptunes fazia A, B, C Por quê? Porque não tinha espaço Pra criar Uma música completa Com intro Versos Bridge Refrão Por quê? Porque o espaço em disco Na época era muito limitado E pra música era mais limitado ainda Então essa é a terceira dica Sempre pense em estrutura Já cria pensando na estrutura Nossa Thiago Mas eu queria deixar minha mente Levar onde eu quiser Você não tem prazo Você faz o que você quiser Você fica dias trabalhando Só na melodia Por exemplo Mas se você tem um prazo E você quer criar de forma mais efetiva E buscar maior criatividade Essas três dicas são importantes Referência A parte de limitação Importante trabalhar com o tempo Se impõe a limites E a terceira A parte de estrutura Beleza pessoal? Esse foi o vídeo Da Game Audio Academy Se você gostou Desse vídeo Da Game Audio Academy Dá seu like Dá seu favorito Se você estiver assistindo Esse vídeo No Facebook Like, favorito Compartilha pras pessoas Pros seus amigos Que podem ter A mesma dúvida Marque eles Nos comentários Isso é super importante E a gente se vê No próximo vídeo Da Game Audio Academy Ah, não se esqueça Se você quiser aprender mais Sobre criação De música pra games Não esqueça de fazer O curso gratuito Da Game Audio Academy 5 passos Pra fazer música de games É um curso De três vídeos Tem mais de uma hora De curso Onde eu explico pra você Tudo que você precisa saber Pra criar áudio E música pra jogos Nos vemos no próximo vídeo E aquele abraço Tchau